Música Salve galera Douglas, Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, é, como que, pra que serve esses mapas locais aqui, beleza? Que são itens muito bons, que a gente tá encontrando bastante agora na 14ª temporada Também a gente encontra lá no esgoto, né, nos andares que tem no esgoto, beleza? E muitas pessoas me perguntam aqui como que faz pra tá utilizando esse recurso Pra que que ele serve, né? Aqui tá dizendo, ó, use para aumentar sua reputação com a corporação da Genesis Isso mesmo, galera, muito facinho tá utilizando Cada mapa deste daqui, ele vai te dar um ponto com esse carinha aqui, cara Ó, pode ver o carinha aqui das entregas, mano, não tem nome não, velho Agora que eu tô vendo, o carinha não tem nome Ah, o Jake, 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 perdão Jake, que eu não tenho nome, velho, como assim? Aqui a gente consegue a caixa do porto, né? A caixa da grua, a chave da grua Que é muito importante pra evolução, lá vem polímero, vem peças do barco Vem armas, vem itens ali sensacionais, tá? Então esta caixa é extremamente importante Você tá fazendo as entregas, tá recolhendo esses mapinhas, guardando eles Aqui pode ver que eu juntei 28, 38 mapas, beleza? E tô juntando bastante, tem que aproveitar esses eventos aí, tá, galera? Não deixe de fazer os eventos não, tá? Vai lá, abre os baús, que é bem facinho Não é difícil de fazer esses eventos Se você usa aquela granada de gás, você consegue fazer a maioria da eliminação dos inimigos Então, muito fácil, você pega, vai com machadinha normal mesmo Às vezes eu levo de ferro, que é o que tem às vezes ali fácil, beleza? E você vai encontrar esses mapas locais aqui Vou mostrar como que funciona Pode ver que ele tá em 80% Vamos ver se com esses que a gente tá aqui A gente vai conseguir, com certeza, porque ele vai dar um ponto cada mapa Ó, vou mostrar aqui, a gente já abriu um, certo? E subiu Putz, cara Vamos usar outra aqui, beleza? E subiu 81 Vamos ver aqui, mais um Cadê? 17 82 O primeiro não subiu não, deixa eu ver Ó, tal, vamos ver se sobe pouco 83, ainda continua Vamos ver 84, beleza Cara, alguns parece que falha, tal Deixa eu ver Opa 85 Vamos abrir os 20 Os 20 pra ver se vai dar certinho Ó, mapas locais Beleza, abrimos os 20 Do 96% 4 Desses mapas falharam, tá? Então, algum deles aí parece que falham, tá, galera? Então, a gente concluiu 96% Com 20 desses aí Cada mapa desse, ele te dá um Mas parece que algum Ainda tem isso, ó Eu não Ainda bem que eu juntei esse daqui Pra mostrar pra vocês Parece que algum desses mapas aí Na hora que você utiliza Não conta aqui Que filho, que filho, que filho, hein, mano? Olha, até isso, cara Mano, isso foi muito bom Eu ter feito esse vídeo aqui Pra desmascarar A gente pensa que tá Ganhando ponto E eles não entregam, mano Era pra cada mapa desse aqui Dar um ponto Ah, eu usei Acabei usando ali Tinha 18 Ó Tá vendo, galera? Ó É estranho Alguns não contam Agora vamos aqui de novo 18 Vamos ver, ó Vamos lá Esse contou Beleza Vamos ver esse outro aqui 14 Vamos ver se pegou Ó Completou 100% Concluído Mas não deu a chave Vamos colocar aqui o outro Ainda tem essa, mano Ainda tem essa Ó Tá vendo? Deu 100% concluído E não entregou a chave Caraca, velho Esse vídeo foi extremamente importante Pra desmascarar Que filho, cara Meu, não queria Mas O que que você... Não Eu não vou nem falar nada Não vou nem falar nada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam sobre isso, tá? Vocês sabiam? Eu não sabia Vamos receber aqui 0% Beleza? Mas aí conseguimos A caixa da grua Vamos abrir agora Todos esses aqui Eu não vou guardar mais, né? Eu guardei esses livrinhos Justamente pra gravar Esse vídeo Para vocês Agora tá em 11% E esta chave A gente vai abrir a caixa E claro Eu vou mostrar os itens que veio, né? Eu vou colocar a caixa aqui Para vocês E galera Se tá curtindo a gameplay Já deixa o seu likezão Aí, beleza? Pra fortalecer Se é novo no canal Já se inscreva também Pra você não perder E uma novidade, mano Tem várias coisas aí Sobre o jogo Se você chegou Através deste vídeo Aqui, mano Nossa Tem muitos outros aí No canal Beleza? Então esta é a caixa Que a gente consegue Com a chave da grua E eu vou levar pra base E vou mostrar pra vocês aí Os itens que vem nela Ok? Então vamos lá Ah, valeu lembrar Você precisa da moto Pra tá levando Esta caixa Para a sua base Isso mesmo Vai precisar da moto E agora vamos lá Pra base Guardar Colocar na banho ácido Beleza? A gente vai precisar Do banho ácido Também pra tá Abrindo esta caixa aqui E galera Voltamos aqui A caixa já ficou pronta Beleza? Acabei de gravar um vídeo Lá Modo econômico No esgoto do porto Olha as coisas Que a gente conseguiu lá Eu já guardei algumas Beleza? E vamos ver aqui Os itens da caixa Muito bom 5 galões de gasolina Polímero 3 Poderia ter vindo 5 polímeros Pelo menos, né? Veio aqui também Mais um propulsor A arma aqui O equalizador Uma Glock Veio interessante, tá? Porém Poderia ter vindo Um pouquinho melhor, mano Eu já peguei caixas melhores Dessa daqui, tá? Mesmo assim Não deixe Aí, ó Pelo menos veio o propulsor Pra gente poder tá reciclando Polímero que é muito bom E gasolina Que eu tô precisando bastante Já vou colocar essas coisas Do branco Ó, caixa da bagunça Beleza, galera? Então se gostou aí Se assistiu até aqui Deixe seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui!